Música Bom, eu estou aqui com o João Dória, o organizador do evento do 2º Fórum de Empreendedores. Vamos conversar um pouquinho, bem rápido com ele, sobre desenvolvimento social e empreendedorismo. Primeiro, eu agradeço a oportunidade aqui para o Atitude BR. É um programa que fala com pequenas e médias empresas e é uma grande satisfação tê-lo no nosso programa, João. Obrigado, o prazer é meu e olha, super feliz de você estar aqui conosco. Você que fez o Aprendiz, eu tenho o privilégio de apresentar o programa, sucedendo o Roberto Justus, que quando você ganhou era o apresentador e cumpriu uma trajetória brilhante em 6 anos de aprendiz. E eu estou muito feliz de apresentar o Aprendiz Empreendedor, que foi uma proposta que eu fiz para a Record e para a Fremantle, que é a detentora dos direitos do programa, como você sabe, e para falar de empreendedorismo, que é o tema deste fórum, onde nós estamos aqui, no caso da Grande Hotel, no Guarujá. O Brasil vive um bom momento, e você sabe disso, para o empreendedorismo. A economia prospera, não obstante a crise europeia, a crise americana, e essa atmosfera positiva dos últimos 8, 9 anos da economia brasileira, tem proporcionado aquele ímpeto, aquele momento onde a pessoa toma a sua decisão para ser empreendedor. E muitos com enorme sucesso. João, você que é um empreendedor quase serial, tem vários negócios, o pessoal que está querendo começar agora, saindo da faculdade, querendo montar um negócio, quais setores você indicaria? Bom, o setor é aquele que você tem paixão. Você não pode seguir nenhuma sugestão que não seja do seu coração. A primeira regra, você tem que se apaixonar. Se você tem uma área pela qual você se apaixonou, siga aquela área. Se você tem duas, selecione uma. Se você tem três, você tem que escolher uma. Não queira ser múltiplo no início da sua vida empreendedora, porque aí você não vai fazer nada direito. Escolha uma que seja do seu coração. Foco total nela. Muito planejamento. Montar uma equipe. Ainda que pequena, tem que trabalhar em equipe. Quatro mãos funcionam melhor do que duas mãos. Ter a capacidade de não desistir em momento nenhum, mesmo na derrota, mesmo na dificuldade, perseverar. Os que perseveram, vencem. Os que desistem, fracassam. E aprender, ouvir, ter humildade também para ouvir, conversar, buscar mais insumos para melhorar o seu planejamento e a sua execução. Você terá boas chances de sucesso. João, uma última pergunta. Esse evento reúne grandes empresários, grandes empresas. Como é que uma pequena e média empresa, que é o foco do nosso programa, ela consegue se favorecer dessas empresas grandes? Pelo bom exemplo. E há mercado para tudo. Aliás, eu recomendaria a você, depois de entrevistar o presidente do SEBRAE Nacional, o Luiz Barreto, que está aqui, que é um técnico brilhante. Ele foi ministro do turismo e, antes disso, já era diretor do SEBRAE. É uma das figuras que eu mais respeito no conhecimento da micro e pequena empresa e média empresa também. E eu diria que o pequeno deve se espelhar no médio, o médio deve se espelhar no grande. Se você é um peixe pequeno, você tem que pensar que você pode ser um peixe grande amanhã. Se você é um peixe grande, você tem que pensar que amanhã você pode ser baleia, você pode ser tubarão. Você tem que olhar sempre adiante. Elevar a sua régua, o seu limite, jamais, jamais achar que você chegou no topo, achar que você está bem como está. Você nunca pode estar satisfeito. Isso não é ambição descomedida. É ambição natural para você liderar o processo, para você buscar energia, para inovar, para crescer e para liderar e motivar a sua equipe. João, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui. Já convido você para o nosso programa, para o nosso estúdio, para dar mais dicas aí de negócios para esses pequenos, médios empresários. É um grande prazer. Muito obrigado pela oportunidade. E nós vamos nos ver aí. Acho que você vai ficar conosco também. Tem muito conteúdo para você que está nos assistindo, de pessoas brilhantes que você vai ter a oportunidade de entrevistar. E vai ajudar você a refletir um pouco mais e principalmente a melhorar a sua dose de otimismo. Acredite no Brasil, acredite em você.